Só a modelo Luizian Terolfi corre o risco de ter a sua propriedade, a pousada da Lui, fechada pela Justiça. Isso porque a Prefeitura de Ubatuba entrou com uma ação solicitando o encerramento das atividades no empreendimento que fica localizado lá na praia de Itamambuca. A alegação é que o espaço funciona de maneira clandestina, sem o alvará de funcionamento. E de acordo com a ação, essa pousada exerce atividades regulares desde 2019. A pousada já foi interditada duas vezes, contudo a famosa continua realizando aí as hospedagens. A nossa produção entrou em contato com a modelo Luiz para mais esclarecimentos sobre o assunto. Porém, até a exibição desse jornal, ela ainda não havia se manifestado. É estranha essa história, viu, Brás? Muito estranha, Gabi. Olha, você está vendo na foto ali, acho que ela toma tererê, né, o chimarrão. Acho que é a gaúcha da região sul. A Luiz é famosa. Famosíssima. Então, Gabi, mas assim, a dúvida aí que ela precisa esclarecer, de repente até o próprio governo precisa esclarecer, ela teria alegado em outros veículos aí que utilizaria ou faria a sessão dos quartos pelo AirBind, que aí não caracteriza como hotel. AirBind. Exatamente. Aí assim, eu ainda não tenho essa informação clara se ela pode fazer isso sem caracterizar como hospedagem. Realmente tem situações aí complicadas nessa história. Nós somos a maior rádio digital com jornalismo regional do estado de São Paulo. Então, vamos lá. E aí